Alta Blas, como é que é? Eu espero que vocês sigam as minhas outras redes sociais. YuriFrancês no Instagram e YuriFrancêsVlog no Facebook. E foi lá no Facebook que eu perguntei, quem vendesse as pastilhas Ferro DS2500? Para já porque eu tenho no Onda e adoro. Não é tão fácil achar porque nem todas as casas vendem essa pastilha que é muito da competição. E depois, porque eu vou desistir das cerâmicas. E porquê? Não que as cerâmicas são mais, eu continuo a recomendar as cerâmicas. Eu tenho o meu toleto de cerâmicas, eu gostei das cerâmicas no saco. Não suja as jantes que é tão bom, tão bom, tão bom, tão bom. Estão sempre branquinhas e outras jantes brancas. Mas estavam bem, travam bem, não tem stress. Mas para Track Day, as temperaturas que a gente dá ali na pista, parecem farinha, desfazem-se. E eu no último Track Day, eu desfiz um jogo de pastilhas. Como tal, coloquei no Facebook, vou desistir, vou votar ao Ferrode. Suja as jantes, vou ter que o empate de sessão em sessão, que eu quero andar com as jantes branquinhas tipo a desfilar, mas vai ter que ser. Coloquei lá, quem é que arranjava as Ferrode DS2500? A malta, ai, devias-me ter, era as DS3000, pena que já não se vendem. Muita gente a comentar, pena que já não se vendem, pena que já não se vendem, pena que já não se vendem. E, olhem só. Tomé! A Underground Division viu esses comentários e disse, não arranja as DS3000. Não, o que é? Arranja sim. Eu ainda não abri a caixa, mas eles disseram, companheiro, fica descansado, que anda a Underground Division, apoia-te o cap e tu vais andar com o DS3000, a gente patrocina as pastilhas. E, entretanto, a gente falámos e estamos a negociar uma parceria para vocês, subscritores. Temos que ganhar todos aqui, nós ganha todos. Mas isso ficará para o outro vídeo que a gente ainda anda a negociar. Para o primeiro vídeo, com a Underground Division, eles patrocinaram aqui as pastilhas. Eu ainda não as abri, não abri a caixa, não abri nada. Vou ver agora com vocês. Aqui o meu x-acto, que é a chave de casa, eles já sabem como é que é. É lá, mas eles não mandaram só as pastilhas, atenção. Mas vamos começar pelas pastilhas. Mas está aqui mais coisas, está aqui mais guris, guris. Está aqui as pastilhas Ferrodo Racing. Traz aqui os autoculantzinhos da Ferrodo, como sempre. E estão... Vou pôr aqui só para vos mostrar. Aqui estão as belas DS. Conseguem ver? DS3000. Estas vão sujar muitas jantes. Vão, que eu já sei. Ferrodo é terrível. Mas, efetivamente, isto são pastilhas para andar no autódromo. A malta fala... Eu nunca as experimentei estas. Mas a malta fala que estas sim, são o que eu preciso. Desde já, muito obrigado. Muito obrigado à Underground Division. Malta, eu vou deixar o link na descrição. Entrem, comentem qualquer coisa nas redes deles. Um obrigado por estarem a apoiar o canal. O que é que seja. Recomendem eles. Porque é de agradecer, malta, que apoia este conteúdo. E até vou fechar uma parecida com eles. Vocês também vão ganhar. Calma, calma. Mas vamos lá ver o que é que eles mandaram mais. Uma fitinha da... Da KW, das suspensões KW. Muito obrigado, Underground. Isto é, um porta-chaves da AP, com um mosquetão. Uma caneta também da AP. O que é que tem aqui mais? Olha, olha, os folhetos da KW. Aqui, a mostrar os produtos deles. As especificações. Muito bacana. Aqui, mais um folheto da KW. Olha, já aqui as novas suspensões que eles comercializam, que são reguladas. Pode-se regular por telemóvel. Atenção, a Underground Division vende disto. Falem com eles que os homens vendem disto. Outra fita da KW. Outra caneta da AP. E aqui, três porta-chaves da Powerflex. Com a borrachinha Powerflex. A vermelha, a amarela e a roxa. A roxa é a mais rija de todas. A amarela, um bocadinho mais mole. E a vermelha, acho que é assim. Esta parece mais mole. Esta parece mais rija. E esta é a mais rija de todas. Eu acho que é assim. Pelo menos é a impressão que me dá, assim, com este... Pouco... Pouca borracha. E... Uma t-shirt. Uma t-shirt. Será que eles acertaram na minha medida? Olha aqui agora. Oh, oh, oh. Olha aqui agora. Tão grande, porra. Vamos lá ver aqui o t-shirt da MB Power. Uma t-shirt da MB Power. Os nossos amigos mestres das eletrónicas. Grande abraço para o Miguel. Não o vejo há bastantes anos. Mas sei que ele, em eletrónicas, é o top dos tops. E vocês também sabem. Vocês sabem onde é a MB Power. Mete as mãos. Fica bom. Fica forte. Fica de qualidade. E, acima de tudo, fica fiável. Muito obrigado pela t-shirt da MB Power, pelos brindes e, acima de tudo, pelo apoio ao cup. Agora, nós vamos continuar a falar que temos que fechar essa parceria para os subscritores. É ou não é? É ou não é? Atentos ao próximo vídeo da Underground Division. Vocês vão gostar. Vocês vão gostar. Malta, fiquem bem. Grande abraço. Na descrição está as redes sociais. Patreon, Paypal, Instagram, Facebook, essas coisas todas. Os sites que temos desconto. Agora, eu vou acrescentando, conforme vamos tendo sites e lojas a dar desconto ao canal. Está tudo na descrição. E eu acho que vamos adicionar a Underground. Eu acho que vamos adicionar a Underground. Mas isso fica bom outro vídeo. Fica bem. Grande abraço. E grande gás.